Bom dia, pessoas! Tudo bem com vocês? Estou aqui com essa cara amassada, cabelo bagunçado, porque hoje eu quero fazer um vídeo pra vocês falando sobre o batom tinta da DNA. Lembra que eu tinha comentado nos stores com vocês que eu ganhei esse batom tinta da DNA? Na verdade, ele não é um lançamento, ele é um relançamento. E como que funciona, gente? Ele vem no vidrinho de esmalte e o pincelzinho para aplicação é como se fosse o pincel de aplicação de esmalte. Só que ao invés de aplicar na unha, a gente aplica nos lábios. E esse vídeo de hoje é pra mostrar o efeito desse batom tinta pra vocês. Eu já experimentei e achei sensacional, por quê? Eu tenho os lábios bem grossos, como vocês podem ver. E o lábio inferior é muito grosso. E por conta disso, não sei se vocês conseguem ver, tá um pouquinho seca a minha boca, mas a mucosa, essa parte aqui, ó, é pra fora. Na verdade, ela deveria ser pra dentro, mas como meu lábio é muito grosso, acaba que um pouco da mucosa fica pra fora. E o que acontece? Quando eu utilizo batom cremoso ou batom líquido, conforme eu vou comendo, vou falando, essa parte aqui de dentro vai soltando todo o batom. E aí eu fico com o batom somente no lábio superior e um contorno aqui nessa direção no lábio inferior. E aí eu tenho que ficar atenta todo momento pra tá retocando, né, essa parte aqui de dentro do lábio inferior pra não ficar feio, né, aquela coisa feia de tá com batom no contorno e dentro sem batom. E aí eu não conheci esse batom tinta da JNA, né, como eu disse pra vocês, é um relançamento, mas eu não conheci ele no lançamento. E eu provei, porque eles dizem que esse batom tinta você passa no lábio, o lábio absorve o batom, né, e aí ele só é removido com demaquilante. Você pode comer, dormir, falar, escovar os dentes, enfim, ele não sai. Então eu testei e agora eu tô fazendo um vídeo pra mostrar pra vocês a eficidade desse batom, tá? Então agora, primeiro eu acabei de acordar, né, eu vou escovar os dentes, lavar o rosto, pentear o cabelo. Depois eu vou fazer uma make bem basiquinha assim, né, só pra não ficar com aquela cara pálida com batom vermelhão, porque essa cor aqui é o Love Hat, né, então não dá pra passar um batom vermelho, né, na boca, sem que o rosto esteja pelo menos com blur, né. Então eu vou fazer uma maquiagem bem rapidinha e na hora da aplicação eu mostro tudo pra vocês. Aguarde! Então, meninas, já senti o cabelo, já lavei o rosto, põe os dentes. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui no banheiro da minha casa, porque tá um dia chuvoso, então tá um dia escuro, então aqui é onde eu consigo ter a melhor iluminação, tá? Então, eu vou começar fazendo uma make basiquinha rápida aqui pra vocês, se vocês quiserem me acompanhar junto, tá? Então eu vou começar pela pele, normalmente quando é um dia comum, não é, não vou pra uma festa, nada dia a dia, eu utilizo esse BB Cream aqui da Candice Berenice, eu acho muito bom, além disso ele tem SPF 35, não sei se vocês conseguem ver, e a minha cor é o tom claro. Então, eu aplico esse BB Cream, né, tá vendo que ele é bem fácil, com o pincel também da Candice Berenice, eu tanto aplico direto no rosto, assim, ou então eu aplico no pincel e vou passando, tá? Então eu aplico um pouquinho, não precisa colocar muito, gente, porque um pouquinho já é suficiente, tá? Só pra dar aquela uniformidade no rosto, descobrir algumas manchinhas indesejadas, tá bom? Então, vou aplicar mais um pouquinho, na testa, normalmente quando eu vou fazer a aplicação de base, ou eu utilizo esse pincel também, que eu acho um pincel muito bom, ou então eu utilizo a Beauty Blender, aquela esponjinha em forma de gota. Pronto, feito isso, já deu uma melhorada aí no aspecto do rosto, eu venho com esse corretivo aqui, não sei se vocês conseguem ver, é um corretivo da Nina Secrets, junto com a T-Blogs, ele é um corretivo líquido, a minha cor é o tom 3, e gente, eu acho muito bom, eu gosto muito desse corretivo, ele também vem com um pincelzinho, que eu acho super prático, e aí eu venho com o corretivo justamente aqui, na área da olheira, só pra dar uma disfarçada, então eu faço um triângulo, eu não sou de aplicar muito produto no rosto, gente, então, eu aplico bem um pouquinho mesmo, faço um triângulo aqui na área das olheiras, feito isso, ó, tão vendo? Então, se eu venho com uma esponjinha, pode ser a Beauty Blender ou essa, eu vou utilizar essa, porque ela já tá um pouquinho sujinha, já vai ser descartado, e aí, eu vou dando batidinhas pra dar uma espalhada, eu uniformizar aqui, ó, agora do outro lado, a mesma coisa. Se vocês quiserem fazer aqui na pálpebra, eu também acho bom, porque é uma área que é um pouco escurecida, tá? Pronto, já uniformizou, não sei se vocês conseguem ver. Aí eu venho com um pó, pra sei lá, que é da Bittarra Beauty, é um pó compacto. Ela vem com essa esponjinha, gente, aqui, mas eu não gosto muito de aplicar com essa esponja, então eu prefiro vim com pincel. Então, esse pincel aqui é um pincel baratinho, tá? Não tem marca, mas eu gosto bastante. Numa espelada no rosto, principalmente aqui na área das olheiras. Pronto, eu não sou de passar muito produto, viu, gente? Então, é só o básico, principalmente hoje que eu vou estar em casa. Feito isso, eu vou utilizar esse blush aqui, já tá um pouquinho apagadinho, mas é um blush da Bougiou Paris. Ele é um número 32, eu não sei falar francês, mas o nome tá escrito Umberdor, ou em inglês é Goat Amber, tá? Ele tem um tom mais puxado pro alaranjado, ó, não sei se vocês conseguem ver o tom. E aí ele já vem com o próprio pincelzinho, é bem prático, então eu dou uma misturadinha pra pegar o produto e aplico. Como eu disse, gente, eu não vou aplicar muito porque eu tô em casa hoje, no máximo eu vou fazer aquela correria do dia a dia, né, e no mercado, essas coisas. Então não precisa de muita make. Gente, eu gosto de passar o blush também nessas águinhas aqui pra dar uma iluminada, dar um tomzinho. Feito isso, nos olhos, deixa eu pegar meu rímel, que tá aqui no outro compartimento. Eu utilizo esse rímel aqui, da Eudora Soul. Ele é um... é o Turbo 5.0, muita gente fala dele, e eu gosto bastante. Ó o pincel dele, ele começa grossinho e vai diminuindo pra ajudar nos cílios inferiores, né? Então... Eu passo um pouco, nada... Pra ficar exagerado, tá, gente? Como eu disse? Hoje eu tô em casa, então não precisa ficar aquela coisa super exagerada. Pronto. Apliquei os cílios, não sei se vocês... Os cílios não, apliquei a máscara de cílios. Ó, não sei se vocês conseguem ver a minha pele. Ei, pessoas! Ó, aqui já é 3 horas da tarde e eu parei pra almoçar agora. E o batom ainda tá, ó, intacto, né? Não mudou quase nada. Então, eu vou almoçar, vou escovar os dentes e aí eu mostro pra vocês o depois, tá? Pronto, gente! Já comi! E olha como que tá indo o batom. Essa luz aqui não mostra muito, né? Eu vou escovar os dentes agora. E aí, vou mostrar pra vocês que mesmo depois que escova os dentes, lava a boca, ele continua aqui, vivo. Então, vamos lá. Ó. 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 Pronto, vou secar aqui a boca. Vou mostrar pra vocês. Vou até tirar ele daqui e colocar ele numa posição que tenha luz. Ó. Ele ficou um pouquinho mais claro, mas ainda tem aquela tonalidade. Lembra que eu falei pra vocês que eu tenho aquele probleminha da mucosa? Ela continua vermelhinha ainda, ou seja, ainda continua com a tinta do batom. E é isso, gente. Então, eu acabei de almoçar, vou voltar pras minhas atividades. E à noite, eu volto pra mostrar pra vocês como que o batom está aqui nos meus lábios, tá bom? Hey, pessoas! Olha só o que aconteceu. Hoje eu não tinha nada previsto. Era só pra fazer o vídeo de última hora. Apareceu um monte de coisa. Chegou gente aqui em casa, apareceu uma café. O pessoal jantou aqui em casa também. Então, acabou que eu não consegui filmar pra vocês o horário do café e o horário do jantar. Então, eu tô entrando agora, deixa eu ver se eu tá até ligado. Vou entrar agora pra tomar banho, mas como vocês podem ver, a cor do batom ainda continua aqui. Ele deu um, né, saiu um pouquinho aqui do lado de dentro, mas ele ainda continua uma corzinha, um tom natural da boca, né? E eu vou tomar banho, vou me demaquilar, né? E não vou demaquilar a boca. Tá saindo bem pra vocês verem se a cor ainda continua nesse tom aqui, tá bom? E aí, pessoas, acabei de tomar banho, acabei de sair do chuveiro, ó. Podem ver, tô até de toalha, pra vocês dizerem que eu não tomei banho. Então, como eu disse pra vocês, eu só demaquilei o rosto e fiz a limpeza aqui no rosto. Não demaquilei a boca pra vocês verem que meus lábios, ó, continuam corados. Então, assim, saiu um pouco da tinta, né? Saiu. Mas, em comparação a outros batons, não duraria o dia inteiro. A boca ainda continua com um tonzinho, ó, de natural. Estão vendo? Então, assim, eu já tinha experimentado uma outra vez antes de fazer esse vídeo pra vocês, né? E como eu testei e aprovei, eu quis fazer o vídeo pra vocês verem que realmente o batom fica. E em nenhum momento, vocês podem ver pelo próprio tom, em nenhum momento eu retoquei. Até porque eu quero mostrar pra vocês a eficácia mesmo desse batom, tá? Então, eu acho que ele vale super a pena, super recomendo pra quem quer ficar com o tonzinho no lábio o dia inteiro. O valor dele, assim, não é muito barato, mas pela eficidade dele, eu acho que compensa. Ele tá na faixa de uns trinta e poucos reais. Vocês encontram em vários e-commerces. E como eu falei pra vocês, ele só segue um demaquilante. Totalmente só segue um demaquilante. Então, agora eu vou passar o demaquilante pra vocês verem. Ó, estão vendo aqui o vermelhinho? Aqui é que eu tirei o rímel. Ó. E agora, tá o tom normal da minha boca. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um dos primeiros vídeos em relação aos produtos que eu recebi na Feira Beauty Fair. Pretendo fazer de todos os produtos, começando pelas makes e depois passar aí para os produtos de cabelo. Pra quem gostou, deixa o seu joinha aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, vocês ficam por dentro de todos os vídeos que rolar aqui no canal. Pra quem tiver dúvida, quiser falar alguma coisa, pode deixar aí nos comentários que eu respondo todos, tá? Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.